Olá, começa agora a segunda temporada do programa Vou Ver. Hoje nós vamos entrevistar a Márcia Filipe. Tudo bem, Márcia? Nós gostaríamos de saber como é que começou o relacionamento com a Universidade Federal de Santa Maria e por que você escolheu cursar Educação Física? Bom, o amor pela Educação Física começou no colégio, sempre gostei de Educação Física, mas ao ingressar no UFSM eu ingressei no curso de Engenharia Química, sempre gostei de Química também e na minha época não tinha tanto essa relação, então esse contato com a Universidade desde o colégio, atualmente tem a Profitex, naquela época eu ainda não tinha, então não tinha uma noção exata do que era cada profissão e acabei indo para a área das exatas e logo aqui fui conhecendo a Educação Física como aluna especial e logo fiz vestibular em 94, me formei em 97 e nunca saí daqui, na verdade, a verdade é essa. Aí eu fiz um curso de pós-graduação a nível de especialização e sempre estive envolvida com projetos de pesquisa, de extensão, principalmente com terceira idade, terceira idade, dança e meu último projeto de extensão e pesquisa aqui foi na área escolar. A gente quer saber o que você sente ao estar aqui nesse prédio, agora, nesse momento, o que te remete a lembranças? Sem dúvida, os melhores anos da minha vida, assim, a minha vida acadêmica aqui nesse prédio, nesse centro foram os melhores. Minha turma, as aulas, os professores, é tão bom voltar aqui e encontrar alguns, a maioria deles continuam aqui. É tão bom reencontrar e voltar com, assim, são meus colegas hoje em dia. E isso me traz muitas lembranças boas, sobretudo, aqui eu me formei, eu fiz um concurso do Estado, trabalhei no Estado, segui aqui, trabalhando com pesquisa, logo fui para a Espanha, levei meu colega de trabalho e logo se transformou em meu namorado, hoje é meu marido e pai do meu filho e continua na Espanha, terminando o doutorado dele, também educação física, então se mesclaram muito os conceitos pessoal e profissional, sempre andaram juntos, na verdade. Conta pra gente, então, um pouco mais sobre o teu curso, como é que foi? Bom, meu curso, além do curso em si, das disciplinas, dos projetos de extensão e tudo isso, pois eu também morei na casa do estudante muitos anos, 13 e 23 até hoje, né, marcante. E com muito orgulho, assim, me deu uma base também para tudo, a gente tem outro tipo de convivência, outro tipo de política. Por falar em política também, participei do movimento estudantil, do diretório acadêmico, aqui do curso, do DCE, acho que é bem importante, assim, onde a gente faz esse exercício da cidadania, começa a fazer, assim, para logo expandir. Você disse que na universidade você se sente em casa, que tenho muito orgulho da nossa universidade, então eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse teu sentimento, né, da importância que a universidade tem para ti. A universidade, além de ser uma grande universidade fisicamente, ela é, para mim, ela é grande no sentido de ter me dado a base e agora, ao voltar, eu tenho essa sensação de me sentir em casa, porque ainda se consegue fazer muitas coisas, assim, pois eu estou tentando fazer um projeto de pós-doutorado aqui, eu valorizo esse centro, gosto e acredito que aqui as pessoas têm vontade de fazer as coisas, que em muitos lugares isso falta e eu acho que isso é essencial. Então, em termos, né, mensagem para os estudantes, então, de motivação sobre a tua trajetória, o que que tu diria? Ah, sim, que isso, às vezes, a ideia de fazer um doutorado no exterior é algo, assim, tão inalcançável e tão, ó, doutorado no exterior, a primeira ideia que a gente tem é o financeiro, né, que limita bastante, se não tiver a condição econômica, dificulta, mas não é verdade, no meu caso, é, bom, eu sou filha de pequenos agricultores, eu morava na casa de estudantes, eu era professora do estado por alguns, fui por alguns anos, sempre trabalhei durante a graduação e sempre, também, estive em função de, pois, o financeiro não foi o que me levou ao exterior, digamos assim, porque eu sempre também tive essa limitação financeira, mas tive muita vontade e, com isso, pois, as coisas se conseguem, mas é possível e qualquer pessoa pode fazer, basta ter vontade e determinação, muita determinação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.